O terror dos modinhas Mexe sua cintura, treme, treme o bombom Treme, 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 treme o bombom Da noite o som que a festa fica uma loucura Mas que gostosura, treme, treme o bombom Aumente o som que a festa fica uma loucura Mas que gostosura, treme, treme o bombom Aumente o som que a festa fica uma loucura Mas que gostosura, treme, treme o bombom Quero ver quem treme, treme, treme não se cansa De frente, de lado, de costa, corpo balança Com seu corpo quente, terremoto, agora aguenta Treme, 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 sacode e se movimenta Mexe sua cintura, treme, treme o bombom Treme, 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 treme o bombom Aumente o som que a festa fica uma loucura Mas que gostosura, treme, treme o bombom Aumente o som que a festa fica uma loucura Mas que gostosura, treme, treme o bumbum Aumente o som que a festa fica uma loucura Mas que gostosura, treme, treme o bumbum Quero ver quem treme, treme, treme e não se cansa De frente, de lado, de costa, corpo balança Então seu corpo quente, terremoto, agora aguenta Treme, 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 sacode, se movimenta Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh